Saudações deliciosas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake nesse canal delicioso, sim rapaz, a nossa querida Capcom recentemente em entrevista, pessoal, eles confirmaram uma informação que os fãs estavam com bastante receio relacionado a esse remake em comparação com o original, visto aí que eles poderiam talvez repetir o feito que eles fizeram no Resident Evil 3 Remake, onde algumas partes importantes foram cortadas e eles falaram justamente sobre isso recentemente e é claro que nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui também no canal para poder deixá-los aqui muito bem informados acerca disso, é um dos grandes lançamentos do ano e eu também estou muito empolgado em poder saber um pouco mais desse projeto, Então se você está curioso aí com relação ao tudo que foi dito recentemente, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem também o nosso site pessoal que é o meialua.net para vocês ficarem ligados lá nas notícias de games, críticas de filmes que nós estamos fazendo e principalmente análise de jogos também, contamos aí com o apoio de todos vocês por lá E deem o feedback também com relação ao nosso trabalho no site e além disso, se você puder, considere se tornar um membro aqui do nosso canal para vocês terem acesso aí a recompensas exclusivas como fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia lá diariamente, participar de sorteios que nós estamos organizando aí que vão acontecer nesse ano de 2023, inclusive essa semana a gente já deve ter aí um sorteio de um jogo do God of War Ragnarok para vocês em live e você também terá o seu nome eternizado na tela final dos nossos vídeos aí, entre outras coisas que nós estamos planejando também para os nossos queridos membros, tá? Claro, se você puder, caso não possa, não tem problema, só de você estar aqui conferindo os nossos vídeos, deixando o seu like e compartilhando com seus amigos já é uma grande ajuda, vocês não fazem ideia Então, vamos lá meus amigos, sem mais delongas, vamos começar aqui primeiramente, tá? Com essa matéria do site IGN Brasil que eu separei aqui para poder trazer para vocês, que diz aqui o seguinte no título Resident Evil 4, parte do game que dividiu opiniões dos fãs, retornará no remake Eu acho que quem joga Resident Evil 4 aí, o original, há bastante tempo, até mesmo hoje, sabe muito bem essa parte que eles estão falando, mas vamos lá A Capcom confirmou que o remake de Resident Evil 4 contará com uma parte especial do jogo que dividiu a opinião dos fãs Há quem ame e há quem odeie, mas ela estará lá Considerado por muitos um dos melhores games já feitos, obviamente há quem critique algumas partes Para alguns jogadores, a parte da ilha não condiz com a magnitude do resto da história Devido a repercussão durante o lançamento do game original, alguns jogadores acreditaram que a parte da ilha seria cortada ou substituída no remake de Resident Evil 4 No entanto, de acordo com o game em Bolt, a Capcom manterá a parte divisiva na nova obra E aqui eles finalizam, dando uma sinopse para a gente do Resident Evil 4 remake, algumas informações sobre lançamento, consoles e tudo mais, plataformas no caso E aí eu separei esses tweets aqui do Dusk Golem, que é um cara que sempre traz informações, é um cara que conhece gente ali na indústria Acaba trazendo algumas coisas ali de rumores que vão acontecer, de jogos que estão para serem lançados e tudo mais Algumas pessoas acreditam aqui no canal que já devem conhecer esse nome E aí meus amigos, vamos lá para a gente poder ver o que ele tem a dizer com relação a isso também Porque tem um pouquinho de informação a mais para poder passar aqui para vocês, né? Vamos lá Para quem tem medo que a ilha em Resident Evil 4 remake seja cortada, na última edição da Edge Magazine, em entrevista com os devs Eles mencionam que a equipe foi dividida em três partes para poder trabalhar Na vila, no castelo e na ilha separadamente E depois que eles terminaram aí as suas sessões de jogo, o desenvolvimento das suas partes específicas, por assim dizer, né? Aqui como está traduzido ao pé da letra, pessoal, eu vou tentar ajustar algumas coisas aqui, beleza? Eles voltaram suas atenções aí para os trabalhos de cada um Revisaram esses trabalhos, né? De cada uma dessas equipes e tudo mais Para poder averiguar em cada uma dessas partes como ela está sendo feita E até mesmo trabalhar em algum tipo de alteração de ritmo, como ele próprio diz aqui Mas os desenvolvedores mencionam a ilha pelo nome e dizem que há muito mais nisso do que o jogo original Mas não esclarecem nada mais além disso Ou seja, por tudo que ele explicou aqui, é o seguinte Eles estão com equipes separadas para cada um desses trechos Para cada uma dessas partes aí primordiais do Resident Evil 4 remake, né? E essa parte da ilha, que foi um tanto quanto controversa, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam Como eles mencionaram aqui na notícia da IGN Eles estão trabalhando nela sim Ela vai estar no jogo, não vai ser cortado nada, entendeu? Mas eles vão ampliar essa parte da ilha Porque no Resident Evil original, muitos eles se lembram Ela era uma parte, digamos, muito simples Não tinha uma profundidade tão grande assim relacionada à história principalmente e tal Então eles pretendem mudar isso, entendeu? Uma das coisas que eles disseram com relação a esse remake do Resident Evil 4 Era justamente que eles iriam sim manter tudo o que o jogo original tem Mas eles iriam sim fazer adições Ou até mesmo algumas pequenas alterações e algumas coisas aí Para poder ficar de fato atualizado, né? Então esse é um dos pontos que eles reforçaram nessas notícias recentes Falando que não teremos nenhum tipo de corte no Resident Evil 4 remake Algo que os fãs aí estavam bem temerosos, né? Porque no Resident Evil 3 remake, como vocês bem se lembram ali Nós tivemos algumas partes mega importantes retiradas ali do jogo Como a torre do relógio, a parte do cemitério, se eu bem me lembro também Que a gente enfrenta aquele verme gigante Então o jogo, ele teve partes cruciais que foram retiradas Reduzindo aí também o tempo de jogo Porque o Resident Evil remake, o 2 no caso, né? Ele é bem maior em termos de tempo Porque são duas campanhas diferentes Por tudo que eles estão falando Eles aprenderam sim com seus erros Não vão cortar nada Eles vão só fazer pequenas alterações E ampliar algumas coisas ali Para a experiência ficar ainda melhor Para nós que somos fãs da franquia E ao que tudo indica, meus amigos Esse daqui pode ser o melhor remake Já feito pela nossa querida Capcom Porque o Resident Evil 4, mano Ele mora no coração de muita gente Eu acho o jogo espetacular Inclusive a gente deve fazer lives dele aqui Para poder fazer aquele aquecimento batuta Que a gente faz aí de alguns jogos que estão para poder lançar A gente chegou a zerar ele na roxinha Há muito tempo atrás, foi bem divertida A galera gostou bastante Então eu fico aí extremamente empolgado Por mais notícias relacionadas ao Resident Evil 4 Remake Mal posso esperar para poder jogar o negócio também E agora, é claro, eu quero saber aí De você, querido inscrito que está assistindo agora O que vocês acharam de tudo isso Que foi falado aqui Relacionado ao Resident Evil 4 Remake Deles colocarem sim a parte da ilha Ampliarem ela Não vai ser tão simples como foi no original Coloquem aí também nos comentários Como vocês acham que eles vão fazer essas alterações E como é que está o hype de vocês aí Para o Resident Evil 4 Remake Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal E mais uma vez, não se esqueçam aí De deixar aquele likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo para todos vocês aí Até mais E fuimos, meus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau